Fala pessoal, boa tarde! Aqui quem está falando é o Charlie. Vamos começar mais uma quinta do Excel pós-carnaval. A voz não está muito boa, mas vamos que vamos, porque a gente não para de trazer sempre essas nossas pilas do Excel, que são sempre assuntos rápidos e pontuais. Então, sem mais delongas, o assunto de hoje são os interlinks. E aí você pode começar a fazer alguns questionamentos. Por quê? Em qual situação que eu vou utilizar a Hyperlink? Para isso a gente trouxe uma planilha que vai demonstrar um controle financeiro pessoal. E essa planilha de controle financeiro pessoal possui algumas abas, como nós podemos ver, tem algumas planilhas, como registro de contas, de entradas e saídas, DRE, os bancos gráficos e uma última aba, uma última planilha que vão ser os links. Bom, a nossa planilha tem algumas poucas abas e nós vamos utilizar hiperlinks para acessá-las de maneira mais rápida. Imagine você que tem uma planilha que tem muitas abas, que tem muitas informações e às vezes fica perdido dentro dessa navegação. Uma dessas questões pode ser resolvida com um hiperlink. E ainda, se você quiser de uma maneira rápida, vincular a sua planilha de Excel a outros documentos ou até sites, como nós vamos fazer aqui, é perfeitamente possível. E para isso a gente vai trabalhar de uma maneira bem rápida e bem simples. Observe que para que o nosso hiperlink seja palatável, para que ele seja atraente na nossa utilização, a gente costuma utilizar uma primeira planilha, que aqui está sendo chamada como início, mas você pode chamá-la também de menu sem problema algum. E nessa planilha inicial, você vai criar botões. Por que você vai criar botões? Para que você acesse, como eu falei, de maneira rápida qualquer uma das outras planilhas que você precisar em determinados momentos. Então observe que nós já criamos registro de contas, entradas e saídas, resultado, bancos, gráficos e links. Eu vou clicar com o botão direito aqui para vocês observarem o registro de contas e depois vou clicar com o botão esquerdo para vocês perceberem uma outra situação, que é a seguinte. Quando a gente observa aqui, cliquei com o botão direito primeiramente, observe que nós temos duas caixinhas que apareceram. Uma caixinha apareceu ao redor da frase registro de contas e uma segunda caixinha apareceu do lado de fora da forma. E por que isso? Nessa nossa planilha, nós utilizamos uma imagem de fundo e essa imagem de fundo foi o botão e utilizamos uma caixa de texto onde está escrito, no caso aqui, registro de contas. Isso se repete para cada um desses botões. Você pode utilizar isso, você pode utilizar por meio de sites de downloads de formas de imagens gratuitas, você pode pesquisar, para você ter um botão personalizado, você pode utilizar até outros softwares de design gráfico para fazer isso ou você pode simplesmente recorrer com o próprio Excel. No nosso caso, como eu falei, a gente tem uma imagem de fundo e a gente tem uma caixinha de texto, mas é uma questão estética que foi utilizada aqui na planilha. Mas a gente pode fazer de uma maneira diferente também. Se nós trabalharmos com o Excel na aba Inserir, nós temos aqui ilustrações e depois nós temos formas. Só atenção se você possui versões do Excel como a 2013, a 2010, que o menu está um pouquinho diferente aqui. O menu de formas já aparecia de cara para você quando você apertar Inserir. Como a gente está aqui com a versão mais nova, a gente está trabalhando com Office 365, os menus mudaram suavemente, mas a gente chega no mesmo caminho. Então, quando eu venho aqui em formas, eu posso simplesmente utilizar um retângulo e se eu trabalhar com o retângulo e criar esse botão, eu consigo digitar. Então, se eu digitasse aqui, por exemplo, registro de contas e, posteriormente, padronizasse na página inicial, alinhando a altura e centralizando, eu poderia ter um resultado parecido já dentro do Excel e também poderia criar o hiperlink a partir dele. Então, vai aí do seu gosto, vai aí da identidade visual da empresa, talvez se você trabalhe, talvez você tenha que seguir algumas regras de formatação. Portanto, você pode utilizar uma imagem, pode colocar uma caixa de texto ou ainda você pode recorrer dentro às formas do Excel para fazer esse trabalho. Mas, sem mais delongas, já vamos fazer os nossos menus funcionarem aqui. Para isso, é muito simples. No nosso caso, eu vou ter que vir com o cursor em cima do texto, que, como eu falei com vocês, tem uma caixinha de texto aqui, clicar com o botão direito e aí sim eu vou ter o menu Link. Se você trabalha com algumas versões do Excel anteriores, como eu já falei, também o menu mudou. Antes, chamava hiperlink, mas o símbolo, o logo é o mesmo. E aí, quando eu venho em Link, eu vou no botão Inserir Link e aqui a gente pode inserir uma página da web, colocar neste próximo documento que a gente vai fazer, criar um novo documento, um endereço de e-mail. Portanto, as múltiplas possibilidades abrem aqui nesta caixinha de diálogo com você. Quando eu clico em colocar neste documento, este botão chamado Registro de Contas, eu tenho uma planilha chamada Registro de Contas e é isso que eu vou fazer. E vou clicar OK. Então, colocar neste documento, Registro de Contas, OK. A partir de agora, cliquei fora aqui, então tirei a seleção. Quando eu vou clicar, percebo que o cursor do mouse já vai te dar o ícone de seleção. E quando você clica em Registro de Contas, obviamente que você teve o resultado de movimentar, você moveu para outra planilha que é o Registro de Contas. Vou clicar novamente em início, porque vou mostrar para vocês que assim como eu fiz com esta primeira situação, que eu tinha a caixa de texto, que eu tinha uma imagem por trás, eu posso com a forma do Excel fazer a mesma coisa. De maneira bem simples, tendo selecionado aqui a caixinha, botão direito, link, inserir link, colocar neste documento, Registro de Contas, OK. Vamos testar. Quando eu clico, funcionou. Portanto, pessoal, a gente pode, dentro do próprio Excel, resolver essas questões, vai de acordo com o gosto da identidade visual que você quer da planilha. Então vamos praticar, porque nós temos aqui uma série de planilhas que vão trabalhar com essa mesma referência. Lembrando que como eu estou com caixa de texto, vou levar o mouse até em cima do texto, clicar com o botão direito, escolher link, inserir link, e a próxima informação vai ser entradas e saídas. Vou dar OK. Vou fazer o mesmo para resultados, que no nosso caso o resultado vai estar sendo vinculado a planilha DRE, que eu vou clicar aqui. Posteriormente, em bancos, mesma coisa, botão direito, link, inserir link, vou escolher os bancos. Posteriormente, vou fazer isso com gráficos, botão direito, link, inserir link, vou até gráficos, e por último, eu vou até os links, botão direito, link, inserir link, vou até os links. E agora nós vamos fazer um teste. Vamos clicar em cada um deles e ver se eles estão funcionando. Entradas e saídas funcionou, vou voltar para o início. Resultado, também funcionou. Bancos, também funcionou. Gráficos, nosso link continua funcionando. E links, tudo bem. Só que vocês perceberam uma coisa, cada vez que eu fui para uma planilha que foi vinculada com o hiperlink, eu precisei voltar novamente na planilha inicial, a nossa planilha chamada início. Se você tivesse muitas planilhas, obviamente que a planilha início ia sair ali do seu campo visual. Então, você ia ter que ter um certo trabalho para voltar para o início. Então, como que a gente pode fazer? Como eu falei no início, eu vou aqui para a segunda, onde está registro de contas, nós temos uma série de sites onde podemos, você pode pesquisar, podemos fazer downloads de imagens gratuitas. Então, a gente tem aqui, vou até copiar para mostrar para vocês, a gente colocou aqui uma setinha. Então, você pode simplesmente fazer o download de uma seta, lembrando, podendo fazer a referência visual com a identidade visual da sua empresa. E essa setinha vai fazer o seguinte, toda vez que eu clicar nessa setinha, o que vai resultar, vai ser voltado àquela nossa planilha inicial, que é a nossa planilha de menus, nossa planilha chamada início. Então, para isso, eu vou manter selecionada aqui a setinha, cliquei nela, botão direito, link, inserir link, e eu quero colocar neste documento, início. O que isso vai acontecer? Agora, eu clico fora e ela virou um botão. Quando ela vira o botão e eu clico, ela retorna para a nossa planilha inicial, nossa planilha chamada início. A gente pode simplesmente agora, eu vou clicar com o botão direito, por quê? Se eu chegar nela agora com o botão esquerdo e clicar, ela vai para o início de novo. Então, para a gente manusear essa seta que acabou de ser criada, eu vou aproximar aqui o mouse e vou clicar com o botão direito. E quando eu clico com o botão direito, aparecem as opções para eu trabalhar. E eu posso, neste momento, copiar, simplesmente, copiar. Vou abrir uma outra aba, por exemplo, aqui, a entradas e saídas, e vou clicar em uma célula qualquer e dar o Ctrl V, que é o nosso famoso colar. E quando eu faço isso, quando eu dou um Ctrl C e Ctrl V, observem que o menu está funcionando. Então, você que vai ter acesso à nossa planilha, pode acessar cada uma dessas planilhas que nós criamos, fazer o Ctrl C e Ctrl V, e aí nós temos o registro de contas, a nossa setinha volta para o nosso menu inicial. Nós já temos entradas e saídas, criamos uma nova setinha, quando eu clico nela, volta para o nosso menu inicial. Então, qual que é o caminho a ser feito? Não se esqueça de clicar no botão direito para manter selecionado, copiar. Abra uma nova planilha, dê o Ctrl V ou escolha o menu colar, e depois que você fizer isso, a sua seta está funcionando com o link. O que é interessante, quando você copia, não copia mais só a imagem da seta e copia também o link. Para nós finalizarmos, vamos voltar aqui no início, já que está tudo funcionando, e eu vou em links. Por quê? Como é uma planilha de controle financeiro pessoal, você já pode ter aqui como uma aba extra, sites, por exemplo, para acessar. Então, nós trouxemos o blog da Voito e o canal da Natália Arcuri, do MePoupe, que são referências em controle pessoal. Então, você pode, dentro aqui da plataforma da Voito, acessar conteúdos, artigos, uma série de documentos e até cursos que você pode fazer para aprender mais sobre o controle financeiro, entre outros tantos cursos. Bom, como que a gente faz isso? Eu deixei aqui como suporte um bloco de notas com os links. Então, observem aqui, que nós temos o link da Voito e nós temos também aqui no Pocketbook, o link do Pocketbook da nossa plataforma aqui da Voito também, para que você acesse o resumo do livro da Natália Arcuri, que é o MePoupe. Bom, tendo esse documento de apoio, eu já vou deixar ele selecionado aqui, mas vou voltar para o Excel. Eu clico na célula onde está escrito, por exemplo, aqui, blog da Voito, e dentro da célula, eu consigo clicar com o botão direito. Então, qualquer que seja a informação que já esteja escrito, ao selecionar a célula, mas aí perceba que aqui, na barra de fórmulas, está escrito, ou seja, você está selecionando a célula correta, então, quando você clica nela com o botão esquerdo, posteriormente com o botão direito, você tem como vir em link, inserir link. A diferença agora, é que você não vai mais, né, colocar neste documento, você vai ter uma página da web. você pode simplesmente, nesse endereço aqui embaixo, colar a informação que você deseja. Já tinha deixado previamente selecionado o nosso de notas, bloco de notas, vou dar um CTRL C, e vou colar aqui, né, no endereço, para dar OK. Percebam que automaticamente, ao fazer isso, o que era o conteúdo de uma célula, virou um interlink, que quando eu clicar, ele vai me direcionar automaticamente para aquele endereço. A grande vantagem de nós fazermos isso, é que você pode, dentro de uma planilha de controle financeiro, estar vinculado a um conteúdo que tenha a ver, que seja do mesmo nicho. Então, olha só, o nosso link funcionou. Quando a gente volta para o Excel, vamos fazer a mesma coisa com a segunda situação. Cliquei na célula, apareceu na barra de fórmulas, ou seja, estou na célula correta. Cliquei com o botão direito, escolhi o menu link, inserir link. Agora, eu vou lá no meu bloco de notas, onde tem o link que eu desejo copiar. CTRL-C, venho na caixinha de endereço, CTRL-V, deu OK. Para você saber se deu certo, você vai ver aí, sublinhado em azul, o link que você acabou de colar. Observem que agora, o cursor do mouse também muda para a opção de seleção, e ao clicarmos, vai aparecer o conteúdo daquele link. Então, olha a quantidade de coisas que nós fizemos aqui, de maneira bem rápida e bem intuitiva. Nós conseguimos fazer links em várias planilhas, nós animamos imagens com o Hyperlink, no caso, nós animamos uma seta para sempre voltar para o nosso menu inicial, e conseguimos dar uma aparência de software, onde você tem aqui menus intuitivos para além da sua planilha. Então, perceba as múltiplas aplicações que você pode fazer, utilizando adequadamente o Hyperlinks. Então, olha só, galera, vocês já sabem como funciona a quinta do Excel. Na semana que vem, nós já vamos ter o nosso sétimo encontro, vai ser muito rápido, e nós vamos falar sobre uma fórmula que é uma fórmula queridinha, que é a fórmula SE. Vamos trazer mais uma vez exemplos práticos e direcionados para a sua atuação profissional e para o seu crescimento pessoal. Um abraço, até quinta-feira que vem.